Então é assim que os gringos ouvem essa música LOS, a nova música do Linkin Park cantada em português. Mas antes do vídeo, se liga. Tá vendo essa camiseta irada que eu tô usando aqui? Adivinha, ela pode ser sua, cara. Se você curte se diferenciar, corre logo, porque elas são limitadas e só tem algumas unidades. Então, se acabar, acabou. Só acessa o link da minha bio ou o site que tá aparecendo aí. Bora pro vídeo. Existe algo quebrado dentro de mim E com certeza sei que não tem Mesmo que sempre seja assim Finjo que não está lá Estou preso nesse dia E sei que só tenho a dor E eu nunca vou fugir Pois quando eu estou só Me perdi Dentro das memórias Eu vivo preso na ilusão Perdi Minha dignidade Eu vivo preso na confusão Eu vivo preso no C narcissум